Olá pessoal, é o Tomil da Nippon Bonsai novamente. Só para mostrar essa espécie, é um taxódium, é um cipreste do bregio, na realidade ele é uma planta caducifolha, ele perde todas as folhas nessa época do inverno. Às vezes a pessoa fala, mas é um cipreste que perde as folhas, mas esse aqui é assim. E aí para mostrar para vocês uma outra técnica que a gente tem para fazer a tração dos galhos. Tá certo? Então é isso aí, mais uma dica para vocês da Nippon Bonsai. Grande abraço! E aí